Na UPA, muitos buscam pelo teste da Covid-19. Porém, não há quantidade suficiente para todos. Segundo a unidade de pronto atendimento, só nesta segunda-feira, cerca de 200 pessoas procuraram a unidade com sintomas da doença. De duas semanas para cá, a média de atendimento que estava em torno de 50, 60 pessoas dia, está passando de 150 e chegando até a 200 pacientes todos os dias. Isso nos preocupa muito, porque, por enquanto, são pacientes jovens. A faixa etária é de 20 a 30, 40 anos. No entanto, para essas pessoas contaminarem os idosos de novo e causarem um aumento do número de internações e mortalidade, é uma questão de tempo. O aumento no atendimento é fácil de atender nessa tabela, que foi elaborada pela UPA. No mês de julho, 2.502 pessoas procuraram a UPA da cidade, relatando algum sintoma parecido com a Covid-19. Em agosto, a procura foi menor, uma baixa de 1.878 casos suspeitos. Em setembro, a procura voltou a subir, desta vez para 2.480 casos suspeitos. Em outubro, 1.878 notificações. Em novembro, a procura mais alta, 3.100 pessoas com sintomas da Covid-19. Um aumento de 24% de julho até agora. Outra realidade bastante preocupante é que faltam testes suficientes para atender a população. Por dia, são oferecidos apenas 30 testes. Pela Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde, o teste padrão ouro que deve ser realizado é o RT-PCR, que é o teste colhido através do SUAB, daquele cotonete nasal. Esse é o teste que deve ser realizado. Nós conseguimos realizar hoje, através das nossas pactuações, 30 exames de RT-PCR por dia. No entanto, a conta não fecha, né? A gente tem aí quase 150, 200 pacientes todos os dias e conseguimos testar 30. Esses 30 pacientes, nós temos critérios bem definidos de testagem. Então, são pacientes do grupo de risco, pacientes que têm alguma possibilidade de desfecho pior, ou que necessitam de ficar internados. O teste rápido tem cerca de um mês que ele está indisponível. O teste rápido nem faz parte mais do protocolo de testagem da Secretaria Estadual de Saúde. A gente continua utilizando porque ele ajuda muito a gente no manejo dos pacientes, principalmente aqueles que necessitam de internação, justamente porque o resultado dele fica pronto dentro de 20 minutos. Na segunda quinzena de novembro, a ocupação total do hospital de campanha, incluindo os leitos clínicos e de UTI, teve baixa, caiu de 70% para 40%. Mas isso ainda não significa que está tudo bem, não. Isso porque houve um aumento que saltou de 25% para 77% nas ocupações de leitos de UTI. Nós estamos vivendo um segundo momento de acréscimo dessa necessidade de internação. A gente ainda não fala em segunda onda, né? Os epidemiologistas, eles aguardam aí uma projeção para a segunda onda, mais para o final de janeiro. Mas a gente ainda fala numa remanescência que seria um recrudescimento dessa primeira onda. Porque nós ainda não atingimos um patamar de queda, né? Nós viemos caindo a partir de outubro, outubro, primeira quinzena, segunda quinzena, primeira quinzena de novembro. E aí na segunda quinzena a gente já vem a taxa de aumento geral de internação de pelo menos 40%. Quando a gente fala de unidade de terapia intensiva, esses números são maiores. Ou seja, o paciente que está sendo internado hoje é um paciente mais grave do que os pacientes que internaram anteriormente. De agosto a novembro, pessoas com idades de 22 a 35 anos lideraram o ranking de pacientes que mais procuraram a UPA de Patos de Minas com sintomas da Covid. Em agosto, eram apenas 357 notificações de mulheres e 365 de homens. Os homens eram os que mais procuraram a unidade. Porém, em setembro, a maioria das notificações foi de mulheres. Foram 507 contra 449 de homens. Mesmo patamar em outubro, com 351 notificações de mulheres e apenas 300 de homens. Em novembro, 527 notificações de mulheres contra 396 de homens. No total final, as mulheres foram as que mais procuraram a UPA, com 1.937 notificações contra 1.606 notificações entre os homens. Nós temos um perfil de internação de pacientes que tem variado desde a abertura do hospital de 29 até 96 anos. Então, a gente tem paciente jovem que interna em função da Covid. A diferença é que os pacientes que geralmente demandam leito de UTI são pacientes mais idosos. Hoje, nosso maior problema, nosso alvo é o público jovem mesmo, de 20 até 40 anos. É quem a gente sabe que está em aglomerado, que não tem cuidado. Então, a gente pede realmente a colaboração da população, porque senão a gente não consegue. A gente continua batendo na tecla da prevenção, que ainda continua sendo a melhor alternativa.